Vou te comer Ai, aqui ó, deu pra apoiar vocês aqui, prometo, mais confortável Por que que ele buzinou? Ele me assustou Obrigada, obrigada, brócolis Meu Deus, que humilhação Entendi, obrigada, eu não sou Eu bote, meu Deus Gente, eu tô suando já, olha só Eu achei que não ia ter mais live de prisa suada Né, eu tava toda feliz Tá com pau, Noura Meu Deus Queima, que caralho Tá com pau, Noura Queima, Noura Queima, que caralho Tá com pau A fulempa, coda Noura Noura Queima, Noura A fulempa Noura 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 Não perca o próximo episódio Porque nós Também não Não perca o próximo episódio Não perca o próximo episódio